E o Demolidor finalmente tá chegando em She-Hulk, mas será que vai ser bom? É o que a gente vai debater agora, então fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e no episódio 8 de She-Hulk, o próximo episódio dessa quinta-feira, o Demolidor vai aparecer segundo vazamentos. Mas será que vai ser bom? A nossa espera simplesmente vai valer a pena depois de tanto filler, de tanto episódio bobo? Será que vai valer a pena o fanservice de assistir o Demolidor novamente depois da série da Netflix que acabou em 2018, depois de tanto tempo? Será que a gente vai ficar empolgado? Olha, eu sinceramente fico num misto ali, de empolgação e de não empolgação, um misto de medo com empolgação. Meu Deus, que loucura! Mas eu quero saber a tua opinião, será que esse Demolidor vai ser bom? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. O meu palpite, sinceramente, é que o Demolidor, o Matt Murdock, que vai aparecer no episódio 8 de She-Hulk, vai ser um cara mais centrado, um cara mais sério, né? Tentando mostrar um pouquinho mais de seriedade dentro dessa série que não tem seriedade nenhuma, né? Eu acho isso difícil, muito difícil, a série vai ter que mudar de tom completamente, mas eu acho que mesmo sendo difícil, é o único caminho que eles têm, né? Apesar de que eles já tinham gravado antes, aquela coisa toda que a gente já sabe, então já tá tudo pronto, eles não tem como modificar nada, vendo como é o gosto do público, mas eles já sabiam que realmente ia dar problema essa série da She-Hulk quando eles fizeram ela. Eu acredito que eles fizeram isso propositalmente, sim, pode ter certeza disso, mas aí apesar de o Demolidor tá na série, a série não deixa de ser uma comédia, a gente sabe. O miserável é um gênio! Mas apesar do Demolidor, eu acho que vai ser um cara mais sério nessa série, não vai ser os trapalhões, igual foi aquela turma do Emil Blonsky, aquela galera toda, eu acho que não vai ser assim, né? Como eu tinha dito, ele vai ser um cara um pouco mais sério, um cara pouco mais centrado, dentro de uma série completamente comédia. Mas aí eu acho que começa a modificar as coisas, porque uma hora as coisas têm que acontecer nessa série, chega de episódio filler, já foram quatro episódios filler ali, que não somaram absolutamente nada pra série, enquanto a trama tava sendo jogada, a trama real, sendo jogada no finalzinho de cada episódio. Mais uma hora eles vão ter que desenvolver esse enredo aí, né? Do Rei Hulk, da inteligência, e aí pode surgir o Demolidor, né? Como uma cartada de deixar a série um pouquinho, um pouquinho mais séria, bem pouquinho realmente, né? Trazendo o tom de seriedade do Demolidor, tá? Eu acho que ele não vai sair dali dando pirueta e coisa do tipo, uma coisa meio de dimocó, como foi lá, né? Aquele pessoal do Emil Blonsky, aquela coisa horrível. Mas eu acho que vai ser, de uma série de comédia, alguma coisa um pouquinho mais centrada. Em algum momento eles vão ter que começar a trabalhar esse arco aí, realmente, e deixar de socar filler igual abaixo das pessoas, sinceramente. E aí surge o Demolidor nessa história toda, no meio disso tudo, e ele vai ser introduzido ali. Acho que é uma introdução equivocada, apesar de ser uma série de advogados, não quer dizer que o Demolidor tenha que aparecer, simplesmente, numa série de advogados, porque o Matt Murdock, apesar de ser um advogado, ele é um cara que é mais urbano, né? O centro dele é sendo como herói urbano. Então, uma série mais urbana, um filme mais urbano, alguma coisa mais desse tipo, seria muito mais a ideia para o Demolidor aparecer. Até porque Demolidor Born Again, a ideia realmente é que façam uma série um pouco mais pesada, né? Um pouco mais adulta, com... Não seja tão comédia, não seja toda aquela coisa de padrão Marvel que a gente já conheça, não sei, vamos esperar. Mas se a ideia for realmente essa, eu acho que não é o lugar certo para introduzir o Demolidor. Mas a série vai deixar de ser chacota, simplesmente porque o Demolidor apareceu? Com certeza não. Essa série vai ser chacota do início ao fim, porque é o tom da série, não adianta. O tom da série é esse, então é isso que eles estão fazendo. Mas o Demolidor pode aparecer realmente de uma forma um pouquinho mais séria, dando um pouquinho de seriedade ali. Bem pouquinho, como eu já tinha dito. Meu Deus, que loucura! Mas agora é aguardar realmente para ver como o Demolidor vai aparecer nessa série, se vai decepcionar ou se vai ser legal. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, de deixar aquele like, de ativar o sininho, que ajuda a gente bastante. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor e Shihulk. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!